Eu já conheço o seu jeito De precisar de carinho Cheiro de mar no peito Dentro da blusa de linho Meu coração bate fraco Cheiro de água e de vinho Seu coração bate forte Dentro da blusa de linho Seu coração bate fraco Cheiro de mar no peito 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 Música Música